O nomeou o coxa, o Zé Elias parece que tá com vontade, Bebeto Ronaldinho do lado esquerdo, opa, parece que o espanhol é bom de apito, já marcou a primeira falta que é muito perigosa contra a representação da Nigéria. É tão perigosa que você vai ver na repetição, depois dela, a colocação do guarda-metas do sul ali na caixarana à esquerda, armando um biombo à sua frente. Segura que vai aí, segura que vai, parece ser... Olho no lance, é... Mais um gol brasileiro, meu bombo! Enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay! Foi, 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 foi ele! Ó, vou cruzar aqui, do lado de cá, que Deus é Maria! Que Deus é Maria, minha Nossa Senhora! Que Deus é Maria, minha Nossa Senhora! E... Queimou! Queimou! Queimou o filme em Athens! Um gol contra, justamente do Roberto Carlos! Teu olho no lance, é... 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 Mais um gol... Brasileiro, meu povo! Enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay! Foi, 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 foi ele! Perfeito! Ele livra um atacante brasileiro no mano a mano, quer ver? Olha lá, ó! O olho no lance, é... 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 Mais um gol brasileiro, meu povo! 15 e falso da Nigéria, 9 e falso do Brasil! Cuidado que ele vai mandar o corpo daí, hein! Marcou o pênalti! Foi pênalti, Ceará? Foi! Vamos lá, firmão Dida, firmão Dida! Firmão Dida! Não vou deixar queimar esse filme não! Vamos lá Dida! Vamos lá Dida! Isso Dida! Eu acreditei o China... Vou contar uma coisa pra você! Tomou conta ali da sala de visita, hein! Ó que vai de novo, ó! Ih, não tem ninguém lá, ó! Queimou! Queimou de novo o filme em Adam! Entre outras grandes notícias que serão dadas por Boris Casoy... Não! 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 Eu não acredito! Não acredito! Já estávamos voltando 20 segundos e o Canu! Que coisa feia! Está valendo, vamos para a prorrogação... Como eu já expliquei! Não preciso falar de novo! E o pior é o seguinte, quem for jogar a final, além de levar um dia de desvantagem, leva mais meia hora. Ixi. Acabou. Está classificada a Nigéria com um gol marcado pelo capitão Canu. Aos três minutos da prorrogação, ele faz o gol de ouro. Faz o gol de ouro, o Brasil disputa a medalha de bronze com Portugal.